O que eu tenho a dizer das letras com apologia e glorificações a bandidos, as letras de funk? Eu não tenho nada a dizer. Tudo isso foi plantado pela máfia da MPB, que não deram um pouquinho da sua contribuição de letras musicais e shows gratuitos nas periferias. E o que aconteceu? A molecada aprendeu ouvindo isso, cresceu aprendendo, aprendeu, cresceu, vive isso, e é isso aí. Vai se fazer o que? Já, já cantei, já cantei algumas letras de desabafo, já cantei algumas letras de protesto, mas eu sei o meu limite, respeitando quem canta, quem é, é, quem não é, não deve se misturar, e é o seguinte, cada um, cada um, ema, 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 cada um com seus problemas, né? Mas, quem sobe no palco pra falar o que pensa, o que vive, não tá errado, liberdade de expressão, né? Cada um, canta aquilo que vive, fala aquilo que vive, e quem quiser cantar a letra do seu funk, quem quiser escrever a letra do seu funk, falando de, de um tema pesado, uma agressão, uma apologia, cada um que segura a sua onda, né? Agora, criticar, eu não critico, não. Deixaram isso, né? Plantaram isso pra molecada, vai fazer o que?